Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, hoje eu vou abrir a caixa do Galaxy Book 4. O notebook que está no meio ali dos dois que eu já testei, né? Eu pelo menos acredito que esteja, vamos ver direitinho. Mas eu recebi o Book 4 360 e depois o Ultra, que é o top de linha. Agora vamos aí para o meio dessa tabela, que provavelmente vai ser uma máquina bem interessante e com um custo mais legal do que o Ultra, né? Então pode ser uma máquina muito legal para muita gente. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui está a caixa, menos gigante do que outras caixas que passaram por aqui, mas ainda assim bem grande. Vamos aqui tentar abrir aqui sem uma faquinha. Vamos lá de volta aqui, com a faquinha, não deu para abrir sem a faquinha. Vamos abrir essa caixinha aqui para ver como está esse esquema aqui. O que eu gostei dos outros modelos que eu testei, com certeza, é você ter USB tipo C. Então está aqui o Note, vou colocar aquele aqui do lado e vamos dar uma olhada aqui, que isso aqui muito me interessa, essa caixinha, porque é aquela história, é a portabilidade, né? A facilidade de levar para qualquer lugar e ver, olha que beleza, USB tipo C, o cabinho. E vamos ver aqui. O carregador está desse outro lado aqui. Vamos pegar aqui, vou mostrar para vocês. Olha, isso é um negócio muito interessante, porque olha, ele cabe realmente na palma da mão. Ele é muito pequenininho, muito compacto. Aqui algumas informações sobre ele, tá? Não sei se vai ficar claro aqui, ó. É um adaptador de viagem, bivolt. Então, assim, bem legal, bem interessante ter um carregador tão pequeno para você levar para qualquer lugar e USB tipo C para fazer a carga. Então, excelente, muito bom. Começou com o pé direito. Fora isso aqui, papelada, né? Padrão, né? Com telefone de suporte, questões de garantia. Papelada que tem que vir, né? É obrigatório. E fechou. É isso que nós temos na caixinha. Então, vamos colocar a caixinha aqui de lado e vamos dar uma olhada nesse notebook agora. Olha o barulheiro, hein? Então, está aqui, ó. Notebook em mãos. A sensação é boa. Me parece bem compacto, bem fino, bem leve. Ele é inteiro, feito de metal. Aqui a aparência é essa, pelo menos, ó. Tem aqui saídas para som, tá? Isso eu vou testar, acredito que seja, normalmente é. E aqui uma boa saída para respiro, né? Para poder entrar ar nesse notebook. E aqui tem um negócio interessante. Além da USB tipo C, tem aqui uma entrada para você poder colocar um cabo de rede, uma HDMI, uma USB regular e mais uma USB tipo C. Enquanto do outro lado, ele vem uma USB regular, aqui, uma conexão aqui que eu vou precisar ver do que que é. Está me parecendo uma de vídeo, tá? Aqui, vou confirmar. E cartão de memória e fone de ouvido. Agora, vamos abrir essa máquina para ver a carinha dela. Bom, o que nós temos aqui? Um trackpad de bom tamanho. Essa máquina, eu vou confirmar, mas me parece ter entre 14 e 15 polegadas. Vou confirmar, tá? É um i5, tá? É, temos 16 de memória RAM, armazenamento de 512 SD, os gráficos Intel, né? Nós temos, não temos uma placa dedicada, mas temos aqui aquela integrada. Um bom acabamento, premium, tela Full HD IPS, carregador universal, como eu já mostrei para vocês, e é isso. Aqui nós temos um bom tamanho de teclado, tá? Ali na ponta nós temos o leitor de impressão digital, e é isso, gente. Até a máquina está bonita, está bem bonita. Lembra bastante a máquina mais cara, né, que eu testei, o Ultra. Inclusive, a proporção e a posição do trackpad é muito parecida, tá? Ele é levemente deslocado aqui um pouquinho para a esquerda, por conta do teclado numérico, mas considerando aqui a área normal de digitação, ele está bem alinhado. E é isso, gente. Agora, configurar essa máquina e começar a fazer os testes, mas posso dizer que gostei. Achei que é bem interessante, leve, e é uma máquina, claro, você não vai fazer as mesmas coisas que você é capaz de fazer com o Ultra. Mas me pareceu uma máquina mais, assim, interessante para um maior número de pessoas. Porque o Ultra é para quem vai editar vídeo, áudio, imagem num nível profissional. E uma minoria faz isso. Vamos combinar que não é todo mundo. E aqui, você tem uma máquina mais possível, tanto, acredito eu, na questão de preço, quanto também, quando você fala em configurações um pouco mais modestas, mas que sobram para a maior parte dos usuários nas tarefas aí que todo mundo tem que fazer, de pacote office, de trabalho real da maior parte das pessoas. Então, uma máquina bem interessante. E agora, vou configurar ela para a gente poder fazer uns testes e ver como é que ela roda no dia a dia. Bom, gente, aqui para poder situar aonde exatamente essa máquina se encontra, ela está no começo mesmo da tabela, não é meio de tabela não, tá? Então, nessas configurações... Ó, tem uma configuração com 256 e 8, essa é realmente a de entrada. E a que eu recebi é essa daqui, ó. Ó, vamos até mexer aqui como se estivéssemos configurando, ó. 512 e 16, a placa gráfica é essa mesma, cor grafite. Então, é uma máquina que fica, olha só, é um preço bem interessante, 3.779. Então, é uma máquina ali para trabalho, do dia a dia para a maior parte das pessoas. 16 de RAM e 512, ela até sobra, ela fica até mais interessante, tá? Na minha opinião, pelo menos, 16 de RAM vai dar mais saúde para ela, ela vai resistir por mais tempo com bom desempenho, tá? Então, assim, eu achei bem interessante, bem legal, a máquina está bem bonita. Tem aí a experiência, né, de conexão com todo o ecossistema Galaxy da Samsung. Ainda é bem fino aqui, bem leve, a 1,55 kg de peso, tá? E o que eu tinha comentado com vocês, tem muita porta. Isso eu achei muito interessante, até mais interessante do que o modelo Ultra. Tem muita porta disponível. Aqui, foi um engano meu, né, é a trava. Eu até pensei que fosse uma DisplayPort, alguma coisa que faz tempo que eu não vejo, mas é a trava, tá? Resolvido isso aqui. Então, eu tenho duas USBs tipo C de um lado, uma RJ45, HDMI e USB tipo A. Todas do lado esquerdo, que eu achei bem legal, né? No meu caso, pelo menos, que eu sou destro, e aqui do lado direito tem fone de ouvido, cartão micro SD, USB A e a trava, tá? Então, realmente, eu achei bem interessante o pacote. E agora, gente, ó, tem som Dolby Atmos, tem a compatibilidade com todo o ecossistema aí da Samsung, tem o Copilot. Então, é uma máquina bem completinha, bem interessante, tem uma integração muito legal, inclusive com a inteligência artificial da Samsung. Então, gente, é uma máquina bem interessante. Já vem aqui com o Samsung Studio pra você poder editar aí os seus vídeos. Então, é um pacote muito, muito legal mesmo. E agora, é colocar pra teste pra ver como é que é. Então, aqui, um resumão, né, de especificações, né, do que mais interessa, que eu achei interessante aqui, ó. Opa, é isso aqui, tá? Então, a tela é antireflexo, tem 16 GB, tá, de memória RAM e um SSD de 512. E ainda tem um slot pra um segundo SSD, que é bem legal também. Bom, pessoal, então é isso. Uma máquina bem legal, bem interessante. É o que eu falo, ela tá mais apropriada pra maior parte das pessoas, porque uma minoria precisa realmente de um poder gigante na máquina. Uma minoria edita vídeo em 4K. Então, assim, falando da realidade dos usuários, né, a maior parte, essa máquina atende com sobra. A única coisa é essa alteração que eu fiz aqui, como se eu estivesse comprando essa máquina, né, de colocar, sair de 8 e 256 de armazenamento e 8 de RAM pra 16 e 512. Essa eu acho que é uma mudança necessária pra você empurrar essa máquina pra mais tempo de uso. Você vai ter um ganho aí na longevidade, vai ficar muitos anos com ela sossegado, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou começar com os testes e em breve novos vídeos dessa máquina que promete ser muito interessante aí pra maior parte das pessoas, tá bom? Então é isso, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.